Música Prometo manter, defender e cumprir as constituições federal e estadual, observar as leis e promover o bem geral do povo espírito santes. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro na Assembleia Legislativa para o seu terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta, o governador Paulo Artung citou a necessidade de ajustes nas contas do Estado para haver uma retomada dos investimentos. O governador, que foi empossado juntamente com o vice César Colnago, classificou de desafiante o cenário para os próximos anos. Senhoras e senhores, o Espírito Santo dos dias atuais apresenta um cenário desafiante ao seu povo. Nos últimos quatro anos o Estado perdeu o rumo e perdeu o ritmo do crescimento. Assim, precisa retomar o equilíbrio fiscal, a capacidade de investimento com recursos próprios e avançar na direção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e sustentavelmente desenvolvida. O governador fez um agradecimento aos deputados estaduais. A oportunidade que tem para fazer um agradecimento especial a esta Casa e a esta legislatura que está terminando no dia 1º de fevereiro. Meu muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Meu muito obrigado. Eu acho que falo em nome dos capixabas, pela postura republicana, de a partir de muito diálogo e mútua compreensão em torno do bem comum, postergar a fixação da lei orçamentária. Dando mais tempo para a discussão e aprovação de um orçamento responsável e realista. Paulo Artunghi e o vice-governador César Colnago chegaram na Assembleia Legislativa e foram direto para o Salão Nobre, onde aguardaram pela comitiva de deputados, designada pelo presidente Teodorico Ferraço, para conduzi-los ao plenário. Após a composição da mesa, houve a execução dos hinos nacional e do Espírito Santo. O segundo secretário, deputado Roberto Carlos, falou em nome do Legislativo. Quero saudar o nosso governador eleito, Paulo Artunghi, e o seu vice-governador, César Colnago. Saudar e parabenizar, e na certeza de quem disputou a eleição, uma eleição que nós disputamos de forma leal e responsável, e sabendo dos propósitos com a democracia que vocês têm, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo terá quatro anos de prosperidade. O presidente Teodorico Ferraço se emocionou ao declarar o governador Paulo Artunghi empoçado. Declaro empoçado o senhor Paulo César Artunghi, no cargo de governador do Espírito Santo. É um momento muito importante, realmente, porque o governador foi eleito por mais de um milhão de votos dos capixabas, e a Assembleia Legislativa que dá posse. E é uma emoção muito grande, um ato histórico, em que a declaração do presidente, que o governador está empoçado, realmente toca no coração da gente. Foi onde eu também senti uma emoção forte e de dever cumprido, como presidente da Assembleia, desejando ao novo governador que ele conduza esse Estado com muito amor, com muita paz, e que ele se encha de sabedoria para conduzir os destinos do Espírito Santo. O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, falou dos desafios na área do ensino. E o governador falou claramente na campanha, durante toda a campanha, e vem reafirmando isso, educação é prioridade número um do governo, porque nossa grande preocupação é com a nossa juventude. A gente fazia uma escola, que o governador denominou escola viva, uma escola que o jovem tenha prazer de frequentá-la. O ex-deputado Paulo Roberto, nomeado chefe da Casa Civil, será um dos articuladores políticos de Artung. O papel principal de fazer articulação com os demais poderes, e no caso específico aqui com a Assembleia Legislativa, é o fato de eu ter passado aqui por dois mandatos. nos deu a experiência, nos deu as condições mínimas para que a gente possa fazer um trabalho junto aos deputados. Tem conversado já com todos, no sentido de que todos possam estar juntos, trabalhando no sentido que a gente dê conta aí no início do ano, principalmente no que diz respeito à lei orçamentária, que nós ainda não aprovamos, a lei orçamentária para o ano de 2015, com os desafios que estão colocados e que foram elencados pelo governador no seu discurso de posse. Após o encerramento dos ritos oficiais de posse na Assembleia Legislativa, Paulo Artung seguiu para o Palácio Anchieta, sede do governo estadual, onde foi realizada a tradicional cerimônia de transmissão de faixa governamental. Durante a solenidade, que tem caráter simbólico, o ex-governador Renato Casagrande e o governador empossado Paulo Artung assinaram o livro de transmissão do cargo. Paulo Artung foi eleito governador em outubro, no primeiro turno da eleição, com 53,44% dos votos válidos. O PMD Bista tem 57 anos e é formado em Economia pela UFIS. Artung assume pela terceira vez o mandato de governador do Espírito Santo. Ele ocupou o cargo anteriormente, de 2003 a 2010. No Palácio Anchieta, que ficou lotado de autoridades e de apoiadores de Paulo Artung, o novo chefe do Executivo discursou novamente. Artung falou sobre questões que irão pautar seu mandato, com destaque para a área social. O que também posso lhes garantir é que para tratar desses e outros desafios, os capixabas terão o melhor das minhas energias. E toda a minha disposição. Após a cerimônia, o governador e o vice, César Colnago, receberam os cumprimentos do público que acompanhou a solenidade no Palácio Anchieta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL